E a mocidade se preparando para entrar na Marquês de Sapucaí, nós vamos para a concentração com o repórter Elter Duarte. Elter. Agora a mocidade entrou com o pé direito com o grito de já ganhou da arquibancada. Eu estou aqui com o casal de mestre de sala e porta-bandeira, o Rogério e a Nina. Rogério, vocês levaram o estandarte de ouro no ano passado, esse ano dá para levar de novo? É, com certeza. A Nina, nós ensaiamos muito e vamos arrebentar. A sua comunidade, a Vila me tem. Bem, Deus! Valeu, boa sorte para vocês. Agora a gente vai falar com o repórter Roberto Kowalik. É hora de show, mocidade, vem aí. E logo para arrebentar, logo na saída, esse é o carro Abre Alas, que está maravilhoso, e pode ver com alta tecnologia, muito neon, mas o show não é só da tecnologia, é um show humano também. Veja só, o carro vem cheio de malabaristas. É o pessoal da intrépida trupe, que vai sambar, olha só de que jeito, pendurados em panos, vai ser um show. Mocidade está vindo aí para levantar a Sapucaí. Pedro Bial, Glória e Maria. Vamos então até os camarotes, curtir um pouquinho o clima tranquilo dos camarotes com a repórter Renata Caputti. O homem que quebra o coco e arrebenta todas as sapucaias. Miguel Falabella, você não para? Eu não paro, não paro. Eu adoro o carnaval. O carnaval para mim é religião. Eu trabalho o ano inteiro, trabalho como um louco para viver os quatro dias de folia. E eu sou folião, eu me acabo. E não cansa? Não, cansar cansa, mas eu tenho preparo físico e para mim é um prazer tão grande que é uma alegria estar aqui. Então como é que faz no fim de video show? O Deus quer em mim, saúde o Deus quer em você. Rede Globo, Carnaval 2000. É, isso é o Falabella, né? Agora vamos com a... Olha só que beleza. O Abre Alas da Mocidade Independente de Padre Miguel. E esse pessoal aí é o pessoal da Intrépida Trupe. Que vai fazer uma coreografia bárbara durante o desfile. Vamos chamar a repórter Viviane Lima. Bom, eu estou aqui ao lado do Paulo Henrique, que faz a sua estreia como intérprete da Mocidade. Paulo, como é que está esse coração? Paulo, como é que está esse coração para encarar essa avenida? Bom, onde os mais antigos sentem, eu estou estreando, vou sentir também, pois. Como é que vai ser o grito de guerra na estreia? Alô, convão de Padre Miguel! É a última volta do ponteiro. Mocidade! Muito obrigada, boa sorte para você. Glória. Ai, vamos ver se ele vai segurar o primeiro ano dele como puxador da Mocidade. E chegou a hora da gente conhecer o enredo da escola. Por quem fez, não é? Por quem sabe, por quem entende. O carnavalesco da Mocidade é que vai contar para a gente como é que a escola vai entrar na avenida. Renato Laje. O enredo da Mocidade ressalta o Brasil como um todo, né? Os nossos índios antepassados, ou seja, os aborintos do futuro. Que na visão da escola virão participar da festa dos 500 anos. Será uma viagem pelo verde da nossa flora e fauna. Passando pelo amarelo dos minerais. Mergulhando no azul dos mares. E sublimando o branco. Deixando uma mensagem de fé e esperança para o que parece o Brasil, que é um Brasil maravilhoso. E aqui nessa Pucay, é festa na avenida e é festa nos camarotes. Renata Caputti. O astro do momento, aqui do nosso lado. Tiago Lacerda. Já comeu muito na terra nostra, agora está aproveitando o buffet desse camarote. É, depois da avenida tem que dar uma forradinha para aguentar o pique. Como foi o disco? Foi muito legal, uma maravilha. Uma energia indescritível. É uma coisa positiva, uma descarga de energia positiva muito grande. Vai virar fã a partir de agora? Total, já era fã. Primeira vez desfilando, é muito legal. Os fãs agora podem ficar tranquilos que todo ano vai ter Tiago Lacerda na avenida. Se Deus quiser. Meninas, preparem-se. Rede Globo, Carnaval 2000. Depois do Tiago, vamos ao repórter Elter Duarte. É, a mocidade está contando a história do Brasil através das cores da nossa bandeira. Eu estou no meio de uma ala verdinha. A ala que representa a esperança com 130 crianças, 130 meninos e meninas da comunidade. Primeira vez que você vem desfilar? É, primeira vez. E como é que está o coraçãozinho? Conta para mim. Ai, mil! Vai somar direitinho? Vou. Então tá, obrigado. Bom desfile. A gente vai falar agora com a repórter Viviane Lima. Viviane. Os bailarinos na intrépida trupe estão prontinhos aqui para abrir o desfile da mocidade. Eles querem repetir, vão repetir a dose do ano passado. Deixa eu ver se eu consigo falar com o deles. Eles estão... É bem complicado aqui. Fala aqui para a gente, dá você abaixar um pouquinho ou não? Dá sim, claro. O que vai ser essa comissão de frente da mocidade? Essa comissão está vindo maravilhosa. Está vindo maravilhosa como toda a escola, a mocidade. E ela está com a intrépida trupe na coreografia. E está fantástica. A comissão e toda a escola vem em nota 10 esse ano. Vai lá. Glória. A mocidade Independente de Padre Miguel promete um desfile de muito impacto. Inclusive com artistas de circo como este que nós estamos vendo aqui. Que eu aposto que vai estar cuspindo fogo na avenida aí logo, logo. E esses são 85 membros, atores, artistas do grupo intrépida trupe. Que fazem a comissão de frente, nas pernas de pau. E estão nesse primeiro carro também. Mocidade! Vamos lá, Jacaré! Vira, gente! Vamos agora à concentração com a repórter Mônica Sanches. Eu estou aqui ao lado da Ludmila Aquilo, que vem no segundo carro destaque, do segundo carro da mocidade. E esse carnaval do Renato Laje é realmente original. Qual é o nome da sua fantasia? Besouro do Rabo Branco. Como é que se movimenta esse besouro? Como é que ele vai fazer na avenida? Glória! É, aí a mocidade pretende mostrar um espetáculo. Pelo menos essa é a proposta do Renato Laje. A escola, em vez de mostrar os 500 anos de uma maneira mais tradicional, ele embarcou numa viagem, num delírio futurista. Vamos ver o que vai dar, né? É uma viagem cromática mesmo, uma obra de cores. Ele tem uma proposta bem ousada de blocos cromáticos, monocromáticos bem definidos. É o que a gente deve ver na avenida agora, em que começa a correr o cronômetro do desfile da mocidade independente de Padre Miguel. Olha, esse abri-alas da escola tem simplesmente quase 20 metros de altura. Olha lá, tem fogo, tem tudo. Para ser mais exato, ele tem exatamente 18 metros e meio de altura. E ele é todo construído em ferro. Foi um trabalho, assim, de paciência. Foram cinco meses para esse carro ficar pronto. Mas vocês vão ver o efeito dele aqui na Sapucaí. Roberto Kovallik. Pois é, já está uma ala aqui, que é a ala da banana na terra. A gente pode ver o cuidado das fantasias. E aqui tem um grupo. Vocês vieram de onde? Oi, Argentino. Estamos aqui praticando. Quero ver, quero ver cantar o samba. O coração do mundo está em... Aquela parte que fala, ô meu Brasil. Ô meu Brasil do coração está em... Ok, Pedro Bial, Glória Maria. É, esse aí é um sambista lexítimo, né? Brasileiro lexítimo. Sírico, Manu. É carnaval, né, Pedro? É carnaval. Todos são bem-vindos, argentinos, estrangeiros. Olha aí, o nosso puxador de samba da mocidade estreando na avenida. O netizado será a Suécia, tem 20 escolas de samba. Então, o resto, meu compadre... É, e que esse mesmo espetáculo que o Brasil está vendo, o mundo está vendo, nos Estados Unidos, no Japão, vários países da América Latina. Olha que beleza o abre-alas da mocidade. E a escola nem começou a mostrar o que veio. Imagina só. A mocidade independente de Padre Miguel tem tudo, naturalmente, nesse carnaval, para dar o troco do, digamos, vilipêndio do insulto de que ela foi vítima no carnaval do ano passado. Fez um magnífico desfile e acabou em quarto lugar, né? É, e a gente tem que lembrar que o Renato Laje se inspirou na música Um Índio, do Caetano Veloso, para criar esse enredo e criar principalmente esse abre-alas, não é? Que na música do Caetano, o índio do espaço cósmico chega à terra num objeto brilhante. Está aí o objeto brilhante, essa nave-mãe concebida pelo talento do Renato Laje. É aquela famosa canção do Caetano que diz o índio descerá de uma estrela colorida, brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante. Essa é a inspiração, essa nave-mãe, na verdade, que é esse carro. Mas o começo da escola, como você pode ver por essa sambista, por essa componente, o começo vai ser todo verde. Tem tudo de verde por aí. O Renato Laje inaugurou a era do high-tech na escola de samba, porque durante muitos anos a mocidade se diferenciava das outras escolas, porque tinha todo o aspecto de alta tecnologia, de uma técnica avançada para o desfile da escola de samba, e isso marcou a presença dele. No ano passado ele voltou, ele voltou ao chão, e esse ano ele volta a dar alguns voos dentro dessa estética do high-tech. Vamos ver como é que ele vai conciliar as duas coisas. Radicais até esses voos. Esse carro da nave-mãe aí que abre alas é um... qualquer coisa de hollywoodiana. E é um carro que praticamente não tem sambistas, tem artistas, tem atores e artistas de circo. É uma coisa performática, né? Não é... a rigor não é samba. Já estamos com cinco minutos de desfile da mocidade independente de Padre Miguel. Quase cinco para as três da manhã de segunda-feira, e o sambódromo dança samba e curte a mocidade. Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Explode a mocidade! A mocidade é sempre uma grande expectativa, porque é uma escola que já se apresentou aqui na Marquinhos da Bocaí com alguns carnavais inesquecíveis. Feito pelo Fernando Pinto, feito por Arlindo Rodrigues, feito por Renato Laje. De maneira que a entrada da mocidade é sempre um momento de emoção e de grande expectativa. O foguetório, os fogos de artifício marcam o início do penúltimo desfile dessa noite. E é a mocidade independente de Padre Miguel que está entrando. É a mocidade que vem disposta a levantar essa avenida. A mocidade não vem para brincar, não. Você vê a bela visão aérea do início do desfile da mocidade. E como disse agora, vem com seríssimas intenções. A mocidade independente do carnavalesco Renato Laje, por décadas, já se refere ao ano 2000. Inclusive já fez desfiles para o ano 2000. Finalmente chegou o ano 2000, que está agora. E o Renato antecipou isso em algum tempo. Mas esse 2000 foi do nosso inesquecível Fernando Pinto, do 2001, que foi um dos mais belos carnavais que a mocidade já fez. E que certamente o Renato não vai esquecer de fazer algumas citações, porque ele antecipou-se. É verdade, é. A mocidade independente de Padre Miguel antecipou o ano 2000. Bom, e vamos saber como é que a mocidade vai fazer esse desfile. A mocidade independente de Padre Miguel tem 4 mil componentes, são 30 alas. Oito carros alegóricos, sendo que são seis carros e dois tripés. Presidente José Tenore, carnavalesco Renato Laje. Enredo verde, amarelo, azul, anil. Colorem o Brasil no ano 2000. E o que a mocidade pretende com esse enredo, segundo o Renato Laje, o carnavalesco da escola, é fazer uma proposta de amor. Ele diz que quer fazer com que o povo brasileiro se apaixone pela nossa terra. Olha aí a bateria, olha os tamborins. Mocidade que pautou a sua bateria pelas mãos do mestre André. Olha a arquibancada como é que reage quando a bateria da mocidade começa a tocar. É imediato. É a bateria nota 10, não é? Tradicionalmente. Muito antigamente, nos desfiles dos anos 60, se dizia que a mocidade dependente era uma escola que tinha a puxá-la à bateria. Só tinha a bateria. Depois a escola se encorpou e deu no que deu, que é uma grande escola. Olha o carro a abriá-las chegando de forma iluminada, literalmente luminosa. É uma nave chegando, né? É uma nave-mãe, pousando na Sapucaí. Uma alternância de cores, de luzes. É literalmente uma nave, uma estrela descendo na Sapucaí. Esse carro alegórico tem um peso, né? O peso de ser um objeto próprio, com luz própria, com toda a sedução própria está, né? Pisca, pisca, diversas luzes. Verde, azul, tudo aí funcionando dentro do carro. É um objeto identificável. É um objeto identificável, né? E os artistas da Intrépida não só fazem as suas acrobacias, como em coreografia. É um grande... Cobalé armado, né? Ó, coordenado, sincronizado. É o Carnaval do ano 2000, com a mocidade independente de Padre Miguel. Então vamos aproveitar, vamos ouvir a letra desse samba. Eu tenho um verso favorito, que depois eu vou contar. Quem vai cantar é o Paulo Henrique. E os compositores são o Dico da Viola, Marquinho PQD, Jefinho e Marquinho Índio. Vamos lá! Abraça! E os compositores são o Dico da Viola, Marquinho PQD, Jefinho e Marquinho. E os compositores são o Dico da Viola, Marquinho PQD, Jefinho e Marquinho PQD, Jefinho e Marquinho. E os compositores são o Dico da Viola, Marquinho e Marquinho. E os compositores são o Dico da Viola, Mar turbulentos, marquinho e Marquinho. E o Brasil, Escarina e Marquinho PQD, Jefinho e Marquinho. Em Nadores de Mil, Alves que é o Dico da Viola, Mar formerly PQD, Jefinho e Marquinho PQD. Mão é uma Rainhaixa Senhora. E a gente Do', Marinho da Viola, Marimaginick, Je월inho e Mar�이CZ. Bom, é! E o Brasil, EmVENho e Marquinho. Pra ser feliz, é só pra nosso país É preservar o que se tem Seguir a Deus, cantar É abraçar o mundo Vamos cantar a poderidade E ser mocidade A nossa estrela família É a luta da paz Lula, toca o Brasil O coração contra a liberdade E bate o país verde e cai Mas a saudade do papo Eu lembro que o visitante Do espaço se deram É bom recordar O que já passou Também vou mostrar O que estou Eu quero aprender o povo Faz a caminhar E tudo por todas as casas E mergulhar nessa paixão Com as folhas da bandeira No meu coração Seguir a Deus, cantar Alegria Alegria As folhas da bandeira No meu coração E o Brasil É o Brasil O esperança que pode curar Tem noites mil Conseguir pra se curar Riqueza Riqueza que desperta É nosso cultural É o Brasil muito macho O meu coração E o Brasil É o Brasil É o Brasil Não é gentil de nada E o Brasil É o Brasil É o Brasil É a gente É a gente E o Brasil É o Brasil Voltamos com as imagens do carro Abre Alas, futurista, na mocidade independente de Padre Miguel, que inicia seu desfile, está com 15 minutos de desfile na Avenida Marquês de Sapucaí. Você acompanha a transmissão ao vivo da Globo no desfile do Grupo Especial das Escolas de Samba do Rio. E a proposta da mocidade com esse carro é resgatar a imagem do índio, né? É como se eles estivessem chegando nessa nave-mãe, tivessem saído vencedores de toda essa tentativa de destruição. É isso que o carnavalesco da escola pretende. É, mais ou menos como se fosse uma volta depois de terem sido massacrados. Hoje os cálculos que os historiadores fazem é que havia 3 milhões de índios no Brasil quando da descoberta, quando da conquista dos portugueses. E hoje nós temos quase 300 mil, quer dizer, repetindo essa informação que já foi dada antes. Mas o fato é que esse carro simboliza esses índios voltando numa outra dimensão, venceram a morte, venceram o massacre e estão presentes aqui nesse nosso aniversário de 500 anos. E a mocidade esse ano está gastando exatamente o dobro do que gastou ano passado. 1 milhão e 100 mil o ano passado, 2 milhões e 200 este ano. E está aparentando isso, né, Haroldo Costa? Só nesse carro aí, compadre? Não é não? Demorou, hein? Esse samba tem um verso que é o meu preferido do que eu falei antes, que é o que diz que o amor pode guiar o novo amanhecer e a gente ensinar o que é viver. Esse é um belo verso. Aliás, o Zé tem razão, é um belo verso. O samba, inclusive, tem um autor de certa notoriedade no mundo do samba, enfim, nas fraldas cariocas da música, que é o Marquim Pequedê. O Marquim Pequedê é uma notoriedade em ascensão, mas apesar disso, a meu ver, o samba é fraco, não é um grande samba. Bom, a gente já está vendo a comissão de frente da mocidade, que também é composta por bailarinos da Intrépida Tup-Trupe. São 15 bailarinos que vão formar... Eles estão vestidos da constelação do Cruzeiro do Sul, olha lá. Todos em pernas de pau. São, na interpretação do Renato Lade, são pajés cósmicos que compõem essa comissão de frente. Essa fantasia aí da comissão de frente tem um significado místico, bem de acordo com o enredo. Para cada estado do Brasil existe uma estrela, para cada indivíduo brasileiro há de existir uma estrela também. Daí todos juntos, segundo o carnavalesco, nós iremos formar uma constelação que vai colorir os céus do universo de verde, amarelo, azul e branco. É essa a comissão de frente da mocidade. Eu topo, hein? Também estou nessa. Então vamos lá, gente. É carnaval e a Rede Globo, ao vivo da Marquês de Sapucaí, transmitindo o primeiro dia do destino e das escolas do Grupo Especial. Olha que imagem espetacular. Tudo, 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 tudo verde. Os tons de verde mais variados. Esse é o primeiro bloco da escola, né? Que vem de verde. Começa tudo verde. Tudo verde. Depois vem as três outras cores da bandeira do Brasil, azul, amarelo e o branco. E nesse setor verde, evidentemente, são representadas as matas, as florestas brasileiras. Olha que beleza a comissão de frente da mocidade. É emocionante, Glória. É muito bonito. E se movimentam sobre as pernas de pau, como que cantando normalmente. É impressionante a habilidade dos artistas. Essa coisa high-tech do Renato Laje é muito clean. Eu detesto empregar essas palavras em inglês, mas realmente é um sentido estético, não é? Quer dizer, é uma coisa limpa. Você sente que é bonito. Então vamos traduzir. Essa alta tecnologia do Renato Laje é muito limpo. Muito limpo. Mas essa é a marca do Renato, né? Ele tem estilo mesmo, né? É o estilo dele, sem a menor dúvida. É reconhecível a qualquer distância. Ele começou como cenógrafo em televisão, né? Antes de fazer carnaval. É, trabalhava na ONSET. Com a Ríldo Rodrigues. Com a Ríldo Rodrigues. Uma fantasia inspirada na flora brasileira. Essa é uma aposta ousada esteticamente? Dividir a escola em blocos tão definidamente monocromáticos? Eu acho que é, sem dúvida nenhuma. É uma ousadinha que o carnaval pode permitir, mas porque também é um desafio para a sua capacidade de artista. E vem de encontro a proposta dele, né? De esse Brasil verde, amarelo, azul e branco. Essa proposta de a gente se apaixonar por esse país. Então tem tudo a ver, né? Exatamente. Quer dizer, são as quatro cores da bandeira que representam o país. Disciplinadamente alinhadas, né? Em temas. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. É muito bonita a ideia. Além do que essa nave mãe, esse carro abre alas espetacular. Muda de cor o tempo todo. Ele vai alternando. Uma hora é branco. Olha só. É verde, é azul, é branco. E pisca e vai. Um movimento contínuo de cores. É o verde, amarelo, azul e branco aí também. Toque aí por efeitos de iluminação. Realmente usando de todos os recursos o Renato Laje para passar a mensagem, o recado dele. As asas batem. As asas do carro se movimentam. É, e lá vem a mocidade com uma ala também de passos marcados. Será que ela vai repetir a tradição? Tomara que não, né? Só a região que a nossa estrela vai brilhar. E a luz da paz, que tem de ser. Joga Brasil! O coração no mundo está em casa. Vamos lá! E parte de nós nesse carnaval. Vai de bem! Mas a saudade de uma forma ou não vai. Eu só sei o que nos estantes do espaço se gerar. Vamos lá! Eu vou recordar o que já passou. Também vou gostar como estou. Eu quero aprender. E mergulhar nessa paixão. Com as folhas da bandeira no meu coração. E mergulhar nessa paixão. Aí você já tem uma visão mais ampla da mocidade independente começando a tomar conta da Sapucaí. evoluindo e até agora num ritmo contínuo, fluente e parece que não vai haver o mesmo tipo de problemas de cronometragem que houve na escola anterior à tradição. E a nossa câmera sobrevoa a nave mãe, o carro abre alas da mocidade independente de Padre Miguel. É madrugada de segunda-feira. É o desfile do grupo especial das escolas de samba do Rio. É você curtindo o carnaval na Globo. É o carnaval Globeleza. E a Arquibancada está de pé esperando a mocidade. Esse carro abre alas realmente é impactante. É um deslumbramento. E está todo mundo ali em pézinho esperando a mocidade chegar. Esse abre alas é tão estimulante que me parece que já nasce clássico. Vai ser um ponto de referência de abre alas no futuro. Antes e depois. Antes do carro abrir alas, você vê nesses três tripés seriam os guardiões da esperança. Anjos. E a Arquibancada está de pé. Nessa bonita vista aérea, você pode perceber bem a divisão cromática da escola, a predominância do verde no início do desfile, branco, branco, chegando com branco, passando verde e preenchendo todo o espaço dessa porraíba. Como estou, eu quero aprender, vou mais a caminhar, possível com o touro viajar, e mergulhar nessa paixão, com as cores da bandeira do teu coração. E mergulhar nessa paixão, com as cores da bandeira do teu coração. O meu Brasil, esperança que pode curar, em canto de mil, o segredo vai se descer. Riqueza! Riqueza que desperta, após o popular, atrás de um manto mais, cobre o meu brilho. O meu Brasil, de fim, tudo quando eu tô acolhado, o meio de anil, o cenário que me faz sonhar. É a participação da intrépida trupe no desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel. Aí, imagens da comissão de frente. Constelações do Brasil. É preservar o que se vem, Seguir a Deus pra cá. É abraçar! É abraçar o nosso irmão, É o inimigo, Só perdão, É a nossa extrema família, Então vamos fazer o seguinte, Vamos começar a ver essa historinha, Esse enredo que o Renato Lange traz pra avenida, Com a Mocidade Independente de Padre Miguel, Ala a ala. Aí a comissão de frente, Que a Glória Maria já explicou, Que representa as constelações do Brasil. Seguida por esse tripé, Essa alegoria montada sobre o tripé, Um tripé que seriam os anjos guardiões da esperança. É o início de desfile, Sem dúvida, Impactante e grandioso, E ainda nem chegou o carro a abrir alas, hein? É chamada abertura promissora, Se tá abrindo assim, Promete! Imagina o que vem depois. É isso aí. Olha a comissão de frente aí, No detalhe. Vamos! 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 De fato, tem qualquer coisa de divino nesses seres, Com essas capas zoaçantes, leves. Tudo flutua nessa comissão de frente. São anjos, na verdade, né? Antes de só estar, só se deram. Ô, meu gol! É bom recordar o que já passou, Também vou mostrar, Vou me chorar. Olha a comissão de frente. Com a cidade tomando conta do sambódromo. Mas a caminhada, Se não me contou, não me achar. Que mergulhar nessa paixão, Suas cores na fronteira do meu coração. Que mergulhar nessa paixão, Suas cores na fronteira do meu coração. Brasil! E tem um detalhe, né? A divisão de cores da comissão de frente da mocidade É proporcional ao uso da cor na bandeira do Brasil. Então a gente vê que só tem, por exemplo, Dois vestidos de azul. Porque o azul é um tamanho menor na bandeira. Então até isso, até esse detalhe, O Renato Lage pensou. Muito bem observado. Predomina o verde, em seguida o amarelo, O azul e apenas um dos bailarinos, O azul e apenas um dos artistas com uma capa branca. O azul e 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 o azul. Esses são os guardiões da esperança. Anunciando a chegada dos índios celestiais ancestrais. Eles seriam os mensageiros da providência divina. Não só é muito fotogênico, telegênico, no caso, Como também ao vivo tem um impacto aqui, É muito grande, é muito bonito. É, a mocidade que tem tradição em comissão de frente, né? Mais uma vez, reverte tudo o que a gente está acostumado a ver. É de um deslumbramento, de uma novidade única, Essa comissão até agora da mocidade independente de Padre Miguel. A gente ensinar o que é viver em paz pra seguir, É só amar nosso marido, É preservar o que se tem, Seguir a Deus plantar, É abraçar o nosso inimigo, É um enredo muito pra cima, muito pra cima. O Samba fala do bem, Realmente jogando a bola pro alto, Levantando a bola pra o público cortado. É o Carnaval 2000, nos 500 anos do Brasil, E a mocidade faz a festa da Marquês de Sapucaí, Com o enredo verde, amarelo, azul, anil. Não colorem o Brasil do ano 2000. E aí logo após os anjos cósmicos, Tem a ala das crianças, Com já um verde mais claro, Já insinuando o verde da esperança, Prometendo, Significando que tudo de bom ainda pode germinar. Olha aí a garotada, olha que bonito. Aliás, esse é um dos poucos casos Em que o nome da ala tem a ver com o tema da fantasia, As 90 crianças representando a esperança. Olha o carro, abre alas em todo o seu esplendor. É impressionante esse abre alas, Olha só, na mocidade independente de Padre Miguel. E o motivo da bandeira do Brasil, Do losango, da bandeira do Brasil, Os formatos geométricos da bandeira brasileira, Estão presentes nas estruturas do carro abre alas, Onde os artistas da entrega da trupe aprontam. É uma imagem que só o carnaval possibilita. Fátima Tenório, Estrela Guia. E os contornos do carro com neon, Esse neon que vai mudando de cor, Isso enriquece ainda mais a concepção do artista. As parabólicas que estão em torno, E no topo do carro, Dão uma visão mais do que futurista, Porque acompanha todos os desenhos das torres. É de uma beleza extraordinária. São 18 metros e meio de altura. Então a gente pode imaginar, Tem que ser verdadeiramente equilibrista, Para estar lá sambando, Fazendo malabarismo, Tranquilo assim como esse pessoal da intrépida trupe. É uma beleza esse abre alas, A mocidade independente de Padre Miguel. É de uma beleza ofuscante. O inventário muito interessante são os macacões, Digamos, de astronauta, Com o desenho indígena. É a proposta da mocidade, né? Exatamente. Índios futuristas. Mas fica bem claro e fica... Como a pintura, A pintura de pele dos indígenas. Exatamente. Demorou. Está muito, 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 muito impressionante esse carro. Agora vindo de cima, Você pode ter uma ideia da alternância também de cores. Ininterrupta do carro abre alas da mocidade independente de Padre Miguel, A penúltima escola a desfilar nesta primeira noite, Do grupo especial das escolas de samba do Rio. Oh, Haroldo, eu não tenho muita certeza, Mas me parece que esse abre alas da mocidade É uma revolução em termos de abre alas de destino, não? Ah, mas sem lembrança. Como disse o Ricardo anteriormente, Parece que vai ser antes e depois desse carro. Ah, vai ser o Marco, sem dúvida nenhuma. E é impressionante que cada integrante da intrépida trupe Faz uma coreografia diferente. Então o resultado, como espetáculo, é extraordinário. É a Rede Globo, no carnaval do ano 2000. Vamos à ala Água na Boca, a vitória. É nessa ala, Pedro, o carnavalesco busca a imagem de um novo ouro. Aquele que representa a consciência da nossa cultura, A ambição por um grande país, Vitorioso nos sentimentos e nas realizações. Mas aí é a transformação do metal precioso Num valor espiritual, numa vontade firme. E aí já na ala seguinte, a sugestão do azul, na ala Aliados, Que tem como tema o sonho. Já sugere o azul, a cor do livre pensamento, Da capacidade de imaginar um país que seja dono do seu próprio destino. E é também, é também o mar, né? O misterioso mar dos sonhos. As fantazias dessas alas, dessas primeiras alas da mocidade, Sugerem uma leveza. Parece que os integrantes da escola estão flutuando. É muito bonito mesmo. Especialmente a estratégia do carnavalesco, Ou de quem fez e projetou as fantasias, Usa das alegorias de cabeça, Que dão uma grande leveza, né? Enquanto as pessoas dançam, As cabeças igualmente dão um movimento de quase flutuar, né? E essa é a ala, sacode quem pode. A paz, que vem com o branco. O branco que é universalmente símbolo da paz. É, e segundo o carnavalesco, olhar através do branco, né? Nos permite enxergar novamente a dimensão do sagrado, Dos valores espirituais nesses dias de materialismo. Aliás, o branco nesse enredo representa o esoterismo. Pela imagem aqui que vocês estão vendo, Nós podemos perfeitamente avaliar o bom desenvolvimento da harmonia da escola. Há uma cadência natural, necessária e muito precisa. Não há vazios, não há buracos. Ao contrário, há um ritmo envolvente. Há uma cadência natural, necessária e muito precisa. Olha só, depois que a gente veio com a sugestão do amarelo, do azul, do branco, Começa a chegar o verde, é a ala sensação, é a mata atlântica. O verde começa a explodir no desfile da mocidade independente. A fantasia dessa ala, ela busca representar a luta pela defesa do que resta da mata atlântica, Que foi dizimada de maneira completamente irracional. Ou para extração de madeiras. Enfim, mais um capítulo de degradação, de depredação da história do Brasil. Mas que como fica bonito representado na avenida em forma de fantasia, hein? É, porque o Renato quer passar para a gente essa imagem. Não vamos destruir, não vamos acabar, né? Vamos criar, vamos amar o Brasil. É isso que ele quer. E é um alerta, né? É. É um grito de alerta. É, no caso da mata atlântica, é muito pouco que sobrou. Muito pouco mesmo. O Brasil, o infinito cor do topo, o mar. O Brasil, o cenário que me faz sonhar. Essa gradação de verde, que nós estamos vendo aí, Isso dá uma reprodução. É a alegria do galo. A banana da terra, né? Essa aula utiliza. Cita aquela frase famosa do Caminha, não é isso? Da carta de Pelo Vaz de Caminha. Mas o Haroldo estava falando. Continua, Haroldo. Não, eu estava falando sobre essa gradação de verde, Que no conjunto, dá uma verdadeira, um retrato Do que se pode imaginar o que seja. Ou o que foi a mata atlântica. É verdade. E eu estava dizendo que essa aula, ela utiliza A versão mais conhecida, né? Da frase do Pelo Vaz de Caminha sobre o Brasil. E se plantando, tudo dá. O que chama a atenção, na verdade, agora, Como a gente está vendo aqui, Agora, nessa imagem que nós estamos mostrando, É a opulência da cor, né? Do monocromático verde. E a beleza da definição das fantasias, E especialmente as alegorias de cabeça. A última ala antes desse carro que se aproxima, Essa ala aí, ala surpresa. Ela representa a borboleta papilio, muito comum no Brasil, E vive nas matas, em regiões de clareira, Gosta de sol, durante o ano inteiro. Até aqui, a mocidade dependente de Padre Menguel Faz um desfile campeão. A gente tem que chamar a atenção para a originalidade das fantasias. O desenho delas, a forma com que elas foram confeccionadas, Realmente é um passo à frente na história dos desfiles de carnaval, né não, Ricardo? Ah, você tem razão, o Renato Laje, toda a sua assessoria, enfim, Todos os seus coutureiros e confeccionistas e tal, Estão fazendo um carnaval brilhantíssimo, né? Nós estamos vendo aí, é brilhantíssimo, Essas borboletas são magníficas, leves, elegantes, Que quase só faltam voar, né? Como nos velhos ranchos antigos. Renato Laje nos falou que trabalhava, Estava trabalhando em família, inclusive, A principal assistente dele era sua esposa, sua mulher. Esse é o carro Terra Brasilis. Mostrando alguns aspectos da flora do Brasil, E dando também esse recado de que na nossa biodiversidade, Nessa riqueza biológica da floresta brasileira, Podem estar e certamente estão guardadas As ervas e os ingredientes que podem vir a curar Muitas, na visão utópica do carnavalesco, Todas as doenças do mundo. É isso, segundo a visão do Renato Laje, O Brasil é o pulmão do mundo, Pureza que a gente não pode deixar perder. E esse carro aí, Quer dizer o seguinte, Que quando os índios do futuro penetram no verde, Eles descobrem um mundo totalmente inexplorado, Onde se preserva o futuro da humanidade. É um recado bonito, hein? Quer dizer, dentro desse quadro De apresentação de enredos Aos isos, aos 500 anos do Brasil, O Renato abre um caminho pessoal, Interamente novo, Contando uma história Que é do Brasil, Mas que a rigor, Não é uma história oficial do Brasil. Até agora, Digamos, de forma impecável, certo? Sem dúvida, né? Quer dizer, o enredo, Que é uma abstração, Não é? Tá dando muito certo, Porque carnaval é isso, É alegoria, Não é compromisso com a verdade. Olha a mãe natureza ali. Coisa extraordinária, O acabamento refinadíssimo Desse carro aqui, Que nós estamos em frente, né? É bonito de tirar o fôlego, Não é não? E olha aí, O movimento também de tirar o fôlego Da câmera da Globo, Correndo, Varrendo o desfile Da mocidade independente De Padre Miguel. Essa câmera é como se fosse Vento na floresta da mocidade. Olha o choque cromático, Passa do verde Para o amarelo, Para o... O amarelo mais escuro. 45 minutos de desfile da mocidade. Alá amizade independente. Olha o tatucarastra. Fazia representar um animal típico do Brasil, Um bicho noturno, Uma das espécies da fauna brasileira Que está ameaçada de extinção. Então tá bom. Essa é a ala... O sambalé, né? Que mostra o pajé, O pajé é o feiticeiro, né? Que é o anfitrião dessa festa brasileira. Representa o mistério das florestas, A proteção das matas, As lendas E a cura para muitos males. Olha aí a imagem da mocidade na Marquês de Sapucaí. É o carnaval do ano 2000 Que a Rede Globo está mostrando Todinho pra você. Nós tínhamos até agora duas observações, Duas interpretações Da cultura indígena E das suas consequências. Vila Isabel E agora A mocidade. E mostrando dois caminhos Seriamente diferentes Para o mesmo tema. É o que a gente falou no início dessa transmissão. O carnaval, O desfile das escolas de samba É o exercício supremo de criatividade. Quer dizer, são 14 escolas Mostrando com praticamente o mesmo enredo E cada uma achou um caminho mágico Para mostrar o seu trabalho aqui na avenida. Isso é bem um milagre. Oba, oba! Essa já se referindo... Já se referindo ao Galo da Serra. Outro animal. Vamos ver O que a Lília Telles tem Para nos mostrar Lá no fim do desfile. Lília. Bem, a gente está aqui bem perto Do pessoal da intrépida trupe Que acabou de levantar A Marquês de Sapucaí. Foi preciso Quanto tempo de treino Para fazer essas acrobacias A mais de 20 metros de altura aí? Dois meses. Dois meses treinando mesmo. Valeu a pena. Levantou a Marquês de Sapucaí? Levantou. Definitivamente. Mais ainda... Não sei se mais ainda Mas tanto quanto no ano passado. Agora deu tempo para ter medo aí? Quase 20 metros de altura? Tem que treinar, né? Tem que treinar todo dia. Ainda tem o pessoal aqui de pendurado O pessoal está descendo lá de cima Está descendo no tecido E também lá em cima Está meio difícil ainda Tem gente descendo aqui de todo lado Glória Maria, Pedro Bial Olha que bonito Se confraternizando pelo desfile Pelo sucesso Olha o abraço Solidário, feliz Todo mundo sorrindo Você ouviu o outro Um virando para o outro Mas estamos bem, mas estamos bem E olha que o desfile Ainda nem começou Praticamente O desfile está longe de terminar E já existe esse clima Na mocidade independente de Padre Miguel Olha É o que pode se chamar de alto astral Isso que a mocidade trouxe para vir Exatamente Nada mais superfeito É, mas é a proposta da mocidade Trazer o enredo A história que ela quer contar De uma maneira otimista Vamos amar o Brasil Que isso aqui é bonito demais Gente, e o que são esses adereços Do ritual indígena? Preste atenção Bonecos articulados Controlados como títulos Como marionetes Só que por baixo Sem ser por cordéis por cima Olha a moça lá É um momento magnífico Do desfile da noite inteira Essa aula aí É uma coisa A ala Ritual indígena É, e esse retro ritual É exatamente para lembrar Gente, né Toda a nossa singularidade Como o povo Deve se afirmar Como a gente deve Valorizar esse nosso jeito especial De ser E de estar aqui nesse país E esta é a alamocidade real Impensíveis e imagináveis E imagináveis de verde É um desfile Absolutamente fantástico Essa é a ala Bilhacioli Que presta reverência A um outro animal Brasileiro ameaçado De extinção Que é o pica-pau de coleira Aliás, é bom que se chegue a atenção Dos animais ameaçados De extinção Desse país Em que tantos animais Estão ameaçados Olha essa imagem Da mocidade Na Marquês de Sapucaí Aí Essa Apoteose Faz jus ao nome É brincadeira O que nós estamos vendo É a mocidade No carnaval do ano 2000 E você acompanha No geral No detalhe A cada instante Pela Globo 500 anos de Brasil Parabéns Brasil Parabéns brasileiros Parabéns mocidade E aí Quer mais verde? A mocidade tem Esse é o carro Terra sem mal Que tem uma Curiosidade Essa serpente Que se move De maneira tão Realista Impressionante Essa daí O carnaval carioca Teve que importar Lá da Amazônia A tecnologia E o know-how Para fazer Confeccionar Essa serpente E ela se mover assim Foi importada Na festa De Parintins E são dois homens Que são do boi garantido Que manipulam Essa serpente Com as mãos É incrível Num destino E com tanta tecnologia A gente vê um momento desse E que é conseguido Com a maior simplicidade do mundo É o carnaval O Salgueira Há dois anos Quando apresentou Aquele O enredo Do boi Trouxe lá De Parintins Também Alguns artesãos Que fizeram Um trabalho Magnífico É uma contribuição Essa Esse intercâmbio É saudável Para a arte popular brasileira Aí a gente vai imaginar Que esse movimento Olha só A serpente parece De verdade Ela se movimenta Bota a língua para fora Tudo isso Feito pelas mãos De dois homens Os destaques desse carro No centro vai o Gilberto Do lado a Vera Benévolo E do outro a Sheila Carvalho Que ainda não descobri Aí nesse carro E aí Explode o amarelo Seguindo-se imediatamente É o verde O verde e amarelo Claro símbolo Da cor do Brasil Das cores do Brasil É Mergulhar nessa paixão Os cores da bandeira No meu coração Meu Brasil Riqueza Essa sala que passou é brilhar Mas sem ofuscar Referindo-se à nossa Riqueza mineral Mas também chamando atenção Para não prejudicar O nosso ecossistema E aí E aí o primeiro casal de mestre de sala E porta a bandeira Né Glória Rogério e Yanira Não é É bonito o carnaval É bonito o desfile da mocidade independente de Padre Miguel As fantasias do mestre sale da porta a bandeira São uma homenagem aos grupos indígenas mais importantes Os tupi-guaranis e os je-araui-ki Aruaqui Belo desfile da mocidade E a gente tem que lembrar que a porta-bandeira Ganhou o prêmio de revelação O ano passado Do Globo Ela tem apenas 26 anos E o Rogério apenas 25 Muitos carnavais pela frente ainda Um monte de base de ouro ainda para ganhar É isso aí Ah, e está chegando a bateria da mocidade Olha a bateria nota 10 Meninos de ouro Uma bela fantasia É isso São 280 arritmistas Que vão nos levar para os tempos do ouro Do barroco mineiro E trazem para o presente todo esplendor e a beleza dos metais Em termos técnicos Olha o Andrezinho do Grupo Molê Em termos técnicos O mestre Coet trouxe alguma Coet Trouxe alguma novidade Nesse ano Na bateria Eu gostaria só de lembrar O Andrezinho Nós vimos há pouco Do Grupo Molê É filho do mestre André Que foi o criador Desta bateria Bem lembrado Agora o mestre Coet Ele tem umas manhas Que ele costuma usar durante o desfile Agora chega a hora de mostrar alguma E a bateria da mocidade É sempre uma surpresa Não é? Vamos entrar dentro da bateria Vamos entrar na bateria um pouquinho Vamos lá A bateria de mocidade dependente Padre Miguel É uma tradição Desde mestre André E vale a pena registrar Essa levíssima referência Mestre André Que foi uma instituição do carnaval Mestre André foi muito mais Que o diretor de bateria Era uma grande Grandíssima estrela do carnaval É aí o mestre Coet Que agora está na mocidade Desde 94, né? Promete mostrar esse ano Por que a bateria da mocidade É uma das melhores do carnaval carioca E aí chegou a hora da bateria Entrar no recuo Fazer aquela movimentação Como o Haroldo Costa Bem definiu A movimentação quase que de guerra Para se posicionar Sem prejudicar A evolução do resto da escola Uma operação de guerra É, mas o mestre Coet Criou uma estratégia Para não deixar nenhum furo Literalmente, né? Ele colocou, olha São 30 pacistas Masculinos Que vêm atrás da bateria Para cobrir A entrada da escola no recuo É uma longagem Quem sabe, né? Olha lá os pacistas Tá vendo? Enquanto a bateria Vai se acomodando no recuo Em seguida Vem uma ala Que é Para Usar uma expressão inglesa Como gosta o Ricardo Men only Só tem homem É, são esses 30 pacistas Que eu estou dizendo Que ele usa Para cobrir o recuo da escola Porque aí não fica buraco Já correram Olha só Vale a pena ver de novo ali Olha o tamborim Da bateria nota 10 Da Mocidade Independente Agora, pelo que eu pude observar aqui Essa entrada cirúrgica Da bateria no boxe Atrasou um pouquinho Houve realmente Um minuto Pelo menos alguns 50 segundos De pequena atrasa Eu espero que isso Não prejudique a evolução da escola Você falou Que foi literalmente Uma entrada cirúrgica Porque foi de uma tamanha precisão Adereços magníficos agora também O ouro do coração Que é uma espécie de alquimia Ao contrário Na concepção do carnavalesco É a representação De transformar a riqueza do metal Num valor Não necessariamente material Essa sim É tornar a riqueza material Em riqueza espiritual A verdadeira alquimia E essa é a ala Na hora que se vê Que traz justamente A figura do alquimista Que transforma o ouro Nesses tais valores Transcendentais E renova o povo brasileiro É a mocidade mostrando O que veio nesse desfile Do carnaval 2000 A essa altura do desfile A gente pode perfeitamente Comprovar Que a estratégia do carnavalesco Da moça independente Padre Miguel Deu certo Ou seja Dividir em cores Foi um acerto E o público canta Com a mocidade No samodoro É a ala O agito Filhos da terra Outra homenagem Aos nossos índios Olha o replay aí Que gostoso Poder sorrir assim Uma hora e dois minutos De desfile Da mocidade independente De Padre Miguel Vem a ala Maiorais do samba Trazendo o triunfo Representando O mérito Dos nossos atletas Que projetam O nome do Brasil No exterior E ganham medalhas De ouro Então no carro Que vem logo após A sala Vários atletas Estão sambando Ali em cima No carro Minas do coração O primeiro que a gente pode Identificar lá no centro Pela sua bela cor negra O campeão olímpico Ademar Ferreira da Silva No caso dos atletas Agora sim Maurício Maurício levantador do vôlei Leila Virna Ademar Ferreira da Silva Tande Jairzinho Furacão Atilir Ah Magic Paula Querida Que beleza Tá todo mundo aí Olha Paula Sambando com Jairzinho Furacão Com mágica Ah Jaque do lado Jaqueline Medalha de ouro Nas Olimpíadas O vôlei de praia Uma grande alegoria Do carnaval Vale tudo Não é Quer dizer É um jeito Indígenas do futuro Mas aí está No panismo O panismo justo E legítimo Dos atletas Que levam o nome Do Brasil pra fora É um reconhecimento Além desses Que a gente conseguiu mostrar Estão nesse carro Também a Hortência E outros Giovanni Virna Leila E olha Estão com uma garra De jogadores Mesmo Olha a Hortência Ali E gostou Que o nosso ouro Não é só mineral Quer dizer Tem esse ouro humano É isso aí Eles vêm com fôlego De atletas Olha a Hortência Agora aqui Já no destaque Ademar Jaque Luiz Lima Da natação E todos exibindo Suas medalhas Não é? É o ouro É o ouro É o ouro do lazer E aí Chega o azul O azul que pela proporção natural Na bandeira nacional Deve ser menor Agora as alas devem diminuir Começamos com um grande bloco verde Depois veio o amarelo Agora A tendência seria o azul um pouco menor Menor e se encerra com o branco Igualmente menor É Seguramente vai ser assim, né? Olha a cara do Brasil aí Tem o olhinho puxado também Viu a maladragem da bateria? Aí dá Não é escorrer Deu seu recado É a bateria nota 10 Ele prometeu e cumpriu Brincadeira Na tradição do mestre André Exato Se rindo da escola Ele que inventou a paradinha, né? Mestre André Acho que alguma coisa está sendo inventada Nesse desfile também, né, Arulio? Muita coisa está sendo inventada Nesse desfile, na verdade Olha aí Se aproxima mais um carro Na verdade O tripé Para ser mais exato O tripé Água de beber Com as carrancas Vai das carrancas Os peixes Mas tudo dando muita ênfase O cuidado para esse grande bem Que será cada vez mais precioso e valioso nesse milênio Que é a água E o Brasil é um país rico em água E a água é um bem cada vez mais valorizado E que nós precisamos cuidar Para não sujar Não desperdiçar E um país que em geral Emporcalha a sua água, né? A tragédia da Bahia de Guanabara É até hoje inexplicável Injustificável Chega, né? A tragédia da Bahia de Guanabara A tragédia da Bahia de Guanabara A tragédia da Bahia de Guanabara O pessoal está cantando. Paulo Henrique segurando ali firme com o Jorge em cima no violão. E a rapaziada dando o recado no vogó. É, não tem um componente que não esteja cantando, levando a Vera. Cantando um samba que se fosse melhor, poderia levantar ainda mais a venida. Apesar de ter alguns autores importantes, como já se tem aqui, o samba, possivelmente o mais ufanista dentre todos o samba, o somou, de alguma maneira, corretamente para atender a beleza visual de si. E é mais uma demonstração do samba na letra, é muito melhor que a melodia. É, para o meu gosto, um pouco ufanista demais, não é, Haroldo? Mas, de certa maneira, o enredo se propõe a isso, quer dizer, fazer essa grande elegia às coisas brasileiras. É, é um enredo assumidamente apologético mesmo, é fecha de aniversário, parabéns, Brasil. É, assumiu. Representa a rota dos navegantes nesse cenário de grandes viagens e caminho para a realização de tantos sonhos. Mais uma vez, muito movimento no carro. Olha os golfinhos, ou marlins, esses peixes que ficam rodando nas laterais do carro. Mas em tudo, em todos os detalhes, perpassa essa coisa extraordinária, o perfeccionismo da execução e da finalização do material e da alegoria. Acaba dentro perfeito. Perfeito. E agora a escola começa a se colorir, começa a se vestir de branco. Nana Gouveia é modelo que sai como destaque, é a deusa das águas. E lá atrás, você já pode perceber o branco que a Glória Maria estava se referindo. Já vem quase como um contraluz para iluminar a Nana Gouveia e anunciando a última cor da bandeira, que vai também concluindo, chegando já ao começo do fim do desfile. Agora, uma hora e onze minutos de desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel. E a Mocidade fazendo um desfile perfeito. E começa o branco e a gente já pode ver aí o segundo casal de mestre de sala e porta-bandeira, o Daniel e a Verônica. E eles que vão anunciando a chegada de baianas imaculadamente brancas. Essas baianas fazem lembrar as baianas que o Fernando Pinto fez no Ziligdum 2001. O material é o mesmo. Uma hora e doze minutos de desfile da Mocidade Independente. E a visão das baianas nos faz lembrar, Ricardo, certamente se lembra disso. Se lembra? Olha o Renato Laje aí, o carnavalesco. O grande Fernando Pinto. Ao lado de sua mulher. Tão lindas as baianas quanto as do Fernando Pinto. É verdade. Luxuosas, lindas. Esse material furta cor, com a luz, dá um resultado maravilhoso. É quase que uma madre pérola, né? E elas estão representando aí a lavagem dos deuses, né? É a Mocidade na Sapucaí defendendo a importância de lavar a alma, para que a gente possa enxergar de novo o que é sagrado, né? É o que nos liga à unidade cósmica e a outros valores mais espiritualizados. Verdade. O coração do mundo, eu espero que nós que vá aqui, e vá de forte, beijo e vá de volta. É a saudade de uma forma, eu não vou nada, e você não viu, que antes de seus passos se derrubar. É bom eu olhar, o que já passou, mas eu vou mostrar onde estou. Eu quero aprender, o que já passou. E essa parte branca significa também, simboliza também, o nosso lado esotérico. O nosso lado mais místico, né? E é a cor de Oxalá. Que beleza as baianas da Mocidade. As fascistas vão trazendo o próximo carro. Fazendo um topless à vontade, na avenida. E aí, o carro esotérico, com o X mesmo. O que é isso? É um palácio de cristal. É um palácio de cristal, palácio de cristal. Parece a criptonita. É, e o detalhe desse carro, é que ele talvez tenha sido, apesar da beleza, um dos mais baratos da Mocidade Independente de Padre Miguel. Ele é de plástico. Esse cristal maravilhoso que a gente está vendo, é um plástico baratíssimo, de quinta categoria. Segundo o Renato Laje, seguramente esse é o carro mais barato da escola. E ele representa a exclusão pacífica da arte, né? E da imaginação do nosso povo. É o carnaval fazendo a avenida pulsar. Esse carro prova muito bem o que acabou de passar aí. A criatividade do artista povoar, né? Paulo Sante, Oxalá, acabou. Paulo Sante passou como Oxalá, como destaque ali. Olha a ala dos compositores. Lembrando que além do plástico, aquele carro também usava neon. Marca registrada do carnavalesco da Mocidade Independente, o neon. Figuras tradicionais da Mocidade. Eles começaram tudo isso. Olha a velha guarda aí. O presidente da ala da velha guarda é Vandir Trindade, o Macumba. 62 anos, já vezito para a velha guarda. O mais velho, Paulo Alfonso de Paula, tem 85 anos. Estamos chegando aí ao fim do desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel. Uma hora e 16 minutos de desfile. Agora, possivelmente, vai se iniciar o movimento da bateria saindo do recuo para se encaminhar para a apoteose final. E aí vai a bateria. Você pode acompanhar agora do alto essa sincronia perfeita. Olha essa bateria banhada de ouro. Olha, é irrepreensível o desfile da Mocidade Independente. Você acha que a gente acaba de ver um capítulo da história do carnaval? Dos mais ricos. E, bom, uma hora e 17 minutos, não vai ter aquela necessidade de correr. Vão chegar ao contrário. Sambando bonito até o fim do desfile, não é, Aroldo? Exatamente. Sem atropelo, sem corrida. Não vai virar a corrida de São Silvestre. Vai terminar bonitinho. Você falou um carnaval dos mais ricos, Aroldo, e eu diria também um dos mais criativos. Sim, quando eu disse rico, eu disse rico no sentido, exatamente nesse sentido, da criação, da invenção, da utilização de material. Quer dizer, é uma página rica na história do carnaval. Você falou dos detalhes, né, Aroldo? Até os instrumentos da bateria, todas as peças, os instrumentos, são cobertos de amarelo também. Não, um, dois, um banho. Um banho total. Mais uma vez, Ricardo Laje disse ao que veio... Renato Laje, perdão. Perdão? Não, perdão, é o que você falou, Ricardo. São dois nomes fáceis, né? É o Ricardo aqui do Laje. Renato Laje disse ao que veio, e veio muito bem. O Renato Laje marca uma magnífica tradição dos carnavalescos criativos, lutadores e valentes, né? Como João Trinta, como Fernando Pinto, já estado... Avento Rodrigues, de quem foi discípulo, isso. Como vários outros carnavalescos importantes, como Max Lopes, como tantos outros, né? São grandes, os maldos, são definitores de tradições. Os maldos, os jardins... Vamos ouvir o povo cantando com a mocidade, consagrando a mocidade no samba-hob. São dois nomes fáceis, né? São duas nomes, os maldos, são definitores de tradição dos carnavalescos criativos, São dos carnavalescos criativos, não entendo a mocidade no samba-hob. Fala sério, que beleza, demorou. Vamos falar na dispersão agora com a repórter Ana Paula Araújo. Vamos conversar com a Paula. Paula, Paula, vamos conversar aqui. Essa equipe arrasou na nossa boca. Deu sangue, deu garra e por falta de garra não foi. Como é que foi desfilar com esses companheiros todos? Foi muito legal, foi uma união assim de ouro, né? O pessoal de ouro que merece essa homenagem. Obrigada. Bem que a médica Paula podia reconsiderar aí a Sidney, hein? Vamos ver, vamos ver com quem está, onde está a Lilia Telly. Bem, a gente está aqui com mais uma estrela dessa constelação dourada. O que se compara a essa emoção de hoje? Olha, eu espero que seja um prestágio, tudo dourado, um clima maravilhoso, grandes estrelas, atletas consagrados. Eu espero que eles tragam energia para quem está indo agora para a Sidney. Realmente foi uma emoção maravilhosa. Estou até sem voz, é pior do que um jogo contra a Cuba. O desgaste é grande, mas a emoção é maravilhosa. A emoção é bem parecida com isso, então, disputa de uma medalha. Com certeza, é guerra, né? Isso aqui é uma disputa, cada um querendo ser melhor dentro da avenida que o outro. E a gente, com certeza, eu não tenho samba no pé, mas se depender da minha empolgação e de todos os atletas que estavam ali dentro, vai dar mocidade. Então é Leila com samba no coração. Pedro, glória. É brincadeira, Leila, usar essa expressão, pior, mais difícil que um jogo contra a Cuba, Isso aí não quer dizer pouca coisa, não. Agora vamos ver como é que andam as coisas lá nos camarotes com Renata Caputti. Ficou estressado depois do desfile? Deu dor nas costas, dor no pé? Não tem problema. Tem camarote na Sapucaí que até massagista tem. Qual é a técnica que você usa para melhorar? A gente está usando uma das variantes da Ayurvédica, uma massagem feita com os pés, andando e passeando em cima do folião. Melhora a condição? Rápida, rapidamente. Vamos saber dela. Dói? De jeito nenhum, é maravilhoso. Qual é a sensação depois dessa massagem? É como se fosse uma pluma em cima de mim. Pronta para a próxima? Pronta para a próxima. Rede Globo, Carnaval 2000. Bom, vamos saber agora qual foi a opinião do público presente aqui ao Sambódromo, que nota que o público deu na pesquisa do Ibope ao desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel. 9,7, a nota mais alta da noite. Portanto, na nossa pesquisa informal aqui do Ibope, que nada tem de oficial, a Mocidade lidera na primeira noite de desfiles com essa grande nota, 9,7, seguida pela Grande Rio com 8,5, Porto da Pedra e Vila Isabel com 8,2, e aí depois a Caprichosos com 8,1 e a Tradição com 7,6. E olha, aguenta firme aí porque depois vem a Portela, agora vem a Portela. Vem nessa, vem nessa pra gente brincar. Carnaval é globeleza.